Para quem não me conhece, eu sou o novo jogador aqui da Unitri. Meu nome é Sorol, estou vindo de São Paulo, chegando agora. Estou aqui para explicar um pouco as regras do basquete que mudaram aqui. Como vocês estão vendo aqui, esse garrafão, nosso garrafão antigo era essa linha aqui. Acabou passando para essa quadrada aqui, foi feita a modificação para esse ano. A gente acabou mudando também a linha de 3, como vocês estão vendo aqui. Antigamente era essa linha um pouco mais próxima, agora acabou dificultando um pouco mais. Aumentou em 50 centímetros, ou seja, no final do jogo ou na prorrogação, acaba dificultando um pouco mais. Para nós, especificamente eu que sou arremessador, fica um pouco mais difícil, acabou dificultando um pouco. Temos também esse semicírculo que acabou sendo feito aqui no meio do garrafão. No caso, Estevão, Brasília, o pessoal que fica mais aqui dentro. Se eles estiverem parados aqui dentro desse semicírculo, toda falta de ataque não existe mais. Eles podem ficar parados, não tem falta de ataque aqui dentro. É isso daí, espero que todos tenham compreendido as novas regras. Um abraço a todos aí, até mais, Sorol. Tchau, tchau.